E por falar em chuva, nós vamos voltar a falar sobre os problemas que os moradores do Flechal de Baixo estão passando desde o início das chuvas. É que o pagamento do auxílio chuva foi prometido pela Prefeitura de Maceió, mas até agora nenhuma família recebeu. O Bruno Protássio tem mais detalhes e informações sobre tudo isso aqui no Fenômeno. Vamos ver. Os moradores do Flechal de Baixo foram muito prejudicados com as chuvas deste ano. Em julho começou o processo de cadastro destes moradores da região do Bebedouro para o recebimento do auxílio chuvas. De acordo com os moradores, no dia 8 de agosto houve o cadastro finalizado e a promessa de pagamento para o dia 15 do mesmo mês. Já estamos no dia 12 de setembro e até agora eles não receberam o pagamento. Nós somos chamados por moradores que vieram até a sede da Secretaria de Assistência Social nesta manhã de segunda-feira para tentar alguma informação e ter uma previsão de quando esse pagamento vai ser realizado. Mas eles nos informaram que saíram daqui sem esta resposta. E ainda aguardam o valor do auxílio chuvas e estão numa situação até hoje bem complicada. E a promessa é que nos próximos dias, caso a situação não seja normalizada, o pagamento não seja feito, eles façam um protesto aqui em frente à Secretaria. Eu vim hoje com dois moradores para a gente vir em busca de informações. O que foi que o Moacir falou? Me deu um prazo até a tarde para tentar me passar algumas informações. Mas não deu prazo detalhadamente quando é que isso vai, quanto é que vai sair, quando é que vai se resolver a situação. Então a gente, a gente vamos sair daqui sem nenhuma resposta para os moradores. E essa aqui é a verdade. Se até a tarde não der nenhuma posição, a gente vai trazer os moradores para cá para fazer um protesto aqui em frente à Secretaria. Marcaram com a gente no dia 8 de agosto para fazer um cadastro, isso em julho. Marcou com a gente, a gente foi lá, fez o cadastro e marcou depois desse dia 15 de junho, que iam marcar para depois de 15 dias a gente receber. A gente já está em 12 de agosto, entendeu? A gente não recebeu um real. Um real, entendeu? E agora, a conversa que a gente escutou lá, quando a gente foi no CATE, foi que o auxílio era de 3 mil reais para ser dividido em parcelas. E o que a gente ouviu lá foi que o prefeito de Maceió falou que poderia ser só 1.500 reais de parcela do auxílio chuva. Então fica a minha indignação aqui e eu queria perguntar ao prefeito ou a SEMAS, porque eles querem dividir no meio esse auxílio que veio para quem está sofrendo com a chuva. Não só para o pessoal do Flechal, mas para todos que moram ao torno da Orla Laguná, que sofreu com as chuvas, que perderam tudo, entendeu? Então, prefeito, e a SEMAS também. Por que vocês querem dividir esse auxílio que de 3 mil reais só quer pagar 1.500? É a minha indignação e minha pergunta. Os moradores saíram daqui sem uma resposta oficial por parte da Secretaria e aguardam até esta tarde para aí sim definir os próximos passos. Se vai acontecer esse protesto ou se eles vão conseguir receber o auxílio chuva que eles tanto esperam há quase dois meses. Do Poço, Bruno Protássio. Muito bem, Bruno, muito obrigado. Bom, aí estão aí os dois líderes que estão tentando de uma forma ou de outra saber a informação precisa para levar para os moradores. Estão inquietos. São dois meses essas pessoas sem saber. Morando em local, na casa de favor de alguém, de um parente, ou voltou para casa com condições terríveis, né? Depois das chuvas e da enchente, que precisa desse valor do auxílio chuva para recomeçar, para tocar a vidinha para frente. Que eram 3 mil reais, como disse o morador, e segundo ele, disse que agora a Prefeitura quer pagar 1.500, somente a metade. Por que somente a metade? Por que? Não é o valor. Não já veio e foi destinado 3 mil? Por que não paga os 3 mil para essas pessoas? Você olha, 3 mil já é pouco, imagine 1.500 para quem quer recomeçar. Não está fácil. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que é a SEMAS, mas até o momento ninguém nos respondeu. Eu espero que respondam a população para evitar depois transtornos, porque a população vai vir para frente aí da Secretaria Municipal de Assistência Social para fazer uma chacoalhada, dizer, como é que é, quando é que vai sair? Alguém tem que saber disso. Alguém tem que dar a resposta. Alguém tem que saber quais são os trâmites que estão acontecendo e dizer por que é que não pagou. Olha, gente, não é só dizer assim, eu não sei, o dinheiro não sei, não vai ser isso. Não, tem que saber, a gente sabe, quem trabalha no serviço público sabe, tem que passar a informação, o secretário da SEMAS, junto com toda a Prefeitura, saber, olha, o que está acontecendo é o seguinte, o dinheiro está aqui, mas tem que contar para as pessoas o que está acontecendo, para que eles entendam, porque até então fica parecendo que não querem pagar a eles. E eles estão precisando. O espaço continua e continuará sempre aberto para a população e para os órgãos também públicos que precisam passar informações para a população que nos aciona para que aqui eles tenham vez e voz e terão sempre. Tá bom?